Olá, meus amores, tudo bem? Que bom, meus amores, que bom! Preparados para a nossa história de hoje? Então, vamos lá? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai escutar O nome da nossa história chama-se Os Passarinhos Vamos lá? Começa mais ou menos assim Era uma vez, dois passarinhos Um passarinho acordou, bateu as suas asas e saiu por ali voando Logo ali, ele encontrou a sua amiga Borboleta Beijou a sua amiga Borboleta Conversou com a sua amiga Borboleta E logo depois, voltou para casa e foi dormir O outro passarinho acordou Bateu as suas asas e resolveu dar uma volta por ali Lá de cima, ele avistou a sua amiga Flor Deu um beijinho nela, conversou com a Flor E voltou para casa e foi dormir No outro dia, os dois passarinhos acordaram Bateram as asas, se abraçaram, conversaram e resolveram voarem juntos por aí Lá de cima, eles avistaram a amiga Borboleta Conversaram com a Borboleta Conversaram com a Borboleta Deram um beijinho na Borboleta E resolveram continuar a sua viagem Logo, encontraram a amiga Flor Conversaram com ela Deram um beijinho de despedida E resolveram voltar para casa Chegando lá, eles se abraçaram Deram tchau Se despediram E voltaram a dormir Gostaram? Que bom! Um beijo, meus amores E olha, até a nossa próxima história Tchau! Tchau!